Olá pessoal, fizemos hoje aqui a posta do novo Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo para o período 2021-2024, sucedendo a ele, que realizou durante esse período uma gestão excepcional, o Ivan Lima, que aqui está. E é sucedido pelo Gil, o Gil Marcos, que assume a presidência deste Conselho, tendo como vice-presidente a Cida Costa e como secretária executiva a Lilian Raquel. Bom, Ivan Lima, eu queria agradecer a você pela sua gestão com dignidade, com a proteção à liberdade, aos direitos e à igualdade. E a você, Gil, pela responsabilidade que tem sucedendo a este Conselho no comando a partir deste momento, depois de uma gestão tão bem realizada quanto foi a do Ivan Lima. Muito obrigado a vocês também, Lilian, Sida, e a você, secretário Fernando José da Costa, já que este Conselho está ligado à sua Secretaria da Justiça e da Cidadania. Viva os direitos humanos, a igualdade e a fraternidade.